Então olha só que interessante, tinha uma tese de que estava sendo amplamente espalhada na mídia, de que o piloto seria o responsável por aquele acidente dos mamonas assassinas. O Saulo, esse repórter investigativo, meu amigo que partiu ontem para o mundo espiritual, ele assumiu uma posição corajosa oposta ao que estava sendo divulgado, senador Helmano Ferrer. Que foi uma mensagem, a partir de uma mensagem mediúnica recebida pela Mônica Bonfilho, onde afirma que alguns dias após o acidente, enquanto preparava o café da manhã em sua residência, visualizou ao seu lado o guitarrista da banda, Bento Inoto, que pedia de mãos juntas, como uma súplica, que ela transmitisse às pessoas que o piloto não teve culpa no acidente. Pelo acidente. E, eu não sei se vocês lembram, uma coisa que me marcou muito também, foi, eu não sei se era baterista ou era guitarrista, saiu até numa reportagem de amplitude nacional, na véspera do acidente, ele foi cortar o cabelo e estava conversando com as pessoas, um dos integrantes da banda, e ele disse assim, estavam filmando ele lá no cabileireiro e tudo, aí ele parou, veio cumprimentar as pessoas e disse assim, ó, inclusive eu tive um sonho, noite passada, de que o avião caía e a gente morria, sei lá, aí saiu. E esse vídeo alguém gravou na véspera do acidente e depois veio à tona, é o que chama de pressentimento, né? Ele teve esse pressentimento. Então, o que é que aconteceu? O Saulo questiona nesse seu livro, será que os mortos não estão em condição de responder? Uma atitude muito ousada no mundo, ainda predominantemente materialista, e que pesou muito sua credibilidade como jornalista investigativo. Ele escreve no ano 2000 o livro Quem Matou Che Guevara, onde novamente faz valer seu talento investigativo ao pesquisar, entrevistar e coletar informações novas a respeito dos acontecimentos que antecederam a morte do revolucionário cubano. Você vê que ele é eclético, vai de um lado para o outro, pesquisa política, música, religião, e é um ser humano formidável. Em seu último livro, de 2014, intitulado A Coragem da Inocência de Madre Maurina Borges da Silveira, ele aprofunda as investigações sobre o que teria acontecido com a única freira católica presa e torturada durante a ditadura militar no Brasil. Havia, na época, cogitações de que a freira teria sido estuprada, que teria engravidado e depois abortado na prisão. O próprio Dom Paulo Evaristo Arns contribuiu com a elucidação dos fatos. Dom Paulo Evaristo Arns, aqui, um parente do nosso querido senador Flávio Arns. Madre Maurina, depois de muitos anos de exílio, retorna ao Brasil após entrada em vigor da lei da anistia, indo residir justamente na mesma cidade escolhida por Saulo. O repórter investigativo, Saulo Gomes, que é Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela faleceu, ou como os espíritas chamam, desencarnou, em 2011, sofrendo de Alzheimer aos 86 anos. Em 1968, o acontecimento mais marcante da vida de Saulo Gomes, quando conhece pessoalmente o médium Francisco Cândido Xavier, viaja várias vezes a Uberaba, acompanhando os trabalhos de psicografia do médium, que recebeu milhares de comunicações de entes queridos desencarnados, que transmitiam às suas famílias e amigos notícias sobre a continuidade da vida no plano espiritual. Saulo fica impressionado, principalmente com os casos de crianças desencarnadas que traziam detalhes de sua curta passagem pela Terra, junto com a explicação das razões da morte prematura, em consonância com a vontade amorosa de Deus. Passa, então, a entrevistar várias mães que vinham de todas as partes do Brasil à procura de uma mensagem consoladora de seus filhos. Fica emocionado com o depoimento de pessoas que antes estavam em completo desespero e agora voltaram, voltavam a viver em paz. Tal trabalho jornalístico resultaria na publicação, em 2010, do livro As Mães de Chico Xavier, que foi adaptado em seguida, transformando-se, que foi uma fonte inspiradora, de um filme nas telas de cinema de todo o país. Depois de presenciar situações fenomenais ao lado de Chico Xavier, o Saulo conseguiu convencê-lo a participar pela primeira vez, isso já foi anterior ao lançamento do livro, lá atrás, de um programa de altíssima audiência na TV Tupi, o Pinga Fogo, onde a bancada composta, principalmente por jornalistas, entrevistava ao vivo personalidades importantes do Brasil. O programa foi ao ar no dia 28 de julho de 1971. Eu não tinha nem nascido ainda. Olha só o impacto que esse programa teve. Foi em rede nacional. Uma coisa rara naquela época. A previsão inicial é que tivesse a duração de uma hora apenas o programa. O padrão normal daquela entrevista televisiva. Mas acabou, surpreendentemente, se estendendo por mais de três horas. É que a audiência foi crescendo de forma acelerada, até atingir o maior índice da história da TV brasileira, com 75% dos televisores conectados em todo o território nacional. Eram nove jornalistas, muito conceituados, com diferentes visões de mundo, dentre eles o próprio Saulo, fazendo todos os tipos de perguntas a respeito de assuntos referentes à ciência, história, medicina, filosofia e religião. As respostas dadas, com absoluta precisão, deixavam a todos muito perplexos, com exceção de Saulo, que já conhecia a capacidade mediúnica de Chico Xavier. A forte repercussão posterior levou a emissora a repetir o convite, transmitindo, na noite do dia 21 de dezembro do mesmo ano, uma edição especial com o médio, que durou quatro horas, alcançando a marca, fabulosa para a época, de 20 milhões de espectadores. Quem não teve a oportunidade de assistir ainda a esse programa, ele está disponível, presidente, no YouTube. Está disponível. É uma aula fantástica, é de sabedoria, de serenidade, de compaixão. E ele pergunta sobre vários temas, vários. É a homossexualidade, todos os temas, vida após a morte, vida de extraterrestre. É uma... E são respostas que o próprio Saulo falou, me encaminhando para o encerramento aqui, que quem estava próximo a ele, ditando as mensagens, era o espírito de Emmanuel, o seu mentor espiritual. Então, eu queria encerrar esse pronunciamento falando da minha alegria em ter conhecido o Saulo, que faleceu ontem, desencarnou ontem em Ribeirão Preto. Eu conversei com a esposa, a dona Edna, uma pessoa fabulosa, serena, com a morte do marido. Conviveram décadas juntos e ela, até pela fé que eles adotaram, que é o Espiritismo, muito tranquila, resignada, e sabendo que o reencontro entre eles é uma questão de tempo. Então, já que os espíritas sabem que a vida continua após a morte, é que a gente vem para a Terra para aprender a perdoar, para aprender a amar, para ajudar, para evoluir, e depois nos reencontramos na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Eu encerro agradecendo a oportunidade, presidente, também saudando ali o meu amigo, dois amigos aqui, um casal que eu tenho uma admiração grande, é o pastor Marlan e a Cíntia, que são pessoas que em 2014 foram fundamentais para que a maconha não fosse liberada no Brasil, participaram ativamente de discussões. Esse assunto está na pauta de novo, com interesses pesadíssimos querendo liberar essa droga, que de leve não tem nada, e eu fico muito honrado em receber aqui a visita do pastor Marlan e também da Cíntia. Muito obrigado, que Deus abençoe a essa casa, e que, especialmente hoje, eu peço para os brasileiros que orem pelos ministros do Supremo. Eu sempre que tenho oportunidade, eu peço para orar por nós aqui também, pelo presidente da República, pelos ministros, pelos governadores, prefeitos, vereadores, mas, especialmente dessa vez, que a gente sabe que a guerra é espiritual, peço que orem pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se mantenha nesse país a nossa... a nossa... importante conquista contra a impunidade. nós não podemos retroceder na questão da impunidade, que é a prisão em segunda instância, que agora eles estão votando no Supremo, e daqui a pouco eu vou dar uma passada lá para acompanhar esse julgamento. Brasileiro, assista, acompanhe, se manifeste, porque está em jogo a tentativa de destruir a Lava Jato e de libertar gente que precisa pagar pelo que fez. Muito obrigado. Senador Geral.